E aí galera, tudo certo? Hoje temos uma notícia incrível para vocês, que vão amar. Parece que Shrek está prestes a voltar. É mesmo? Isso mesmo, vocês ouviram direito. Em entrevista recente, Ed Murph, dublador do personagem Burro, disse estar aberto a fazer um novo filme da franquia. E a gente sabe que Shrek sem Burro é como um dia sem sol. Uau! Só um amigo de verdade seria tão honesto? Não é mesmo? Mas será que essa volta vai acontecer mesmo? E qual seria a história? Seria um filme só do Burro, como sugeriu Murph, ou Shrek e sua turma vão voltar para mais uma aventura épica? Ah, aposto que é onde a princesa está. Mas cadê o... Só o tempo vai dizer. Mas uma coisa é certa. Nós já estamos animados só de pensar nessa possibilidade. E para vocês, o que seria legal de ver em um novo filme de Shrek? Deixem nos comentários a sua opinião, queremos saber. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar aquele like e compartilhar com os amigos. Quem sabe assim, a DreamWorks vê o nosso interesse e decide fazer esse filme de verdade. E enquanto esperamos por novidades, confiram outras resenhas incríveis no nosso canal. Temos conteúdo de qualidade para vocês. Até breve!